O que que vocês... Qual é o próximo passo? Eu tô esperando o Eldritch que eu quero falar com ele sobre o roubo da igreja. Eldritch, tu passou pela igreja, sabia o caminho e seguisse em direção à igreja. Se encontrasse lá com eles na igreja. E aí? Vocês estão todos na porta da igreja ali, meio que... O Smark conversa um pouco com o padre. A Irina não veio, ficou na taverna. Ah, Arthur, esqueci de falar que é de livro lá. Ah, foi mal. Cara, os livros que tu consegue ver são livros de cânticos religiosos do Deus do Sol. Um dos livros é exatamente igual ao que tinha na igreja do outro padre. Tem um que parece... Ah, eu tenho do fim da tarde, tem um da manhã. Não, é todo da manhã. Morn Lord, todos eles. Não, então. O que eu peguei era do entardecer, não era. Down, off, sei lá. Aí, se tivesse... Aí, esses são os da manhã do nascer do Sol. Arthur? Imagina um loading no Arthur nesse momento. O que? O que? Entendi. O administrador saiu. A baderna está liberada. Vamos... É, se calamitar o padre. Taca fogo na igreja. Vamos torturar o padre. Vamos ver se é verdade mesmo, que ele não sabe quem roubou. Eu lembro que venera o Deus do Sol, então pega fogo. Se você não pegar fogo, é verdade. Aí o mago taca fogo nele. Eu vou tentar castar um spell em você, padre. Se o senhor não pega fogo, quer dizer que o senhor está falando a verdade. Mas pega fogo, camarão. O que é isso, bardo? Essas músicas não parecem ser daqui. Eu pegando fogo. Não era pra ele ter morrido ainda, cara. A gente fez um interrogatório, não deu muito certo. Só descontrole. Nem me fale. Outro... Aquele que comanda não estava por perto. Eu vou falar com o Eldritch, então. Não, pera. Volta com o vídeo. Volta aí, já. Volta aí. Alô. Alô, estamos ouvindo. Cara, eu parei de ouvir vocês, fica mudo. Bizarro. Tá. Vamos... Cara, vocês se encontram na porta da igreja. Você vê os livros ali. Cara, realmente, o livro dele é Cânticos da Manhã. Cânticos da Deus da Manhã. Tá, se ele não reclamar, eu vou puxar um desse pra dar uma olhada. Enquanto tava lá. Ele... Quando tu pega assim, ele só olha pra ti. São muito bonitas as palavras escritas nesse livro. Tem um apoio pra... Toda essa população que sofre nessa cidade. Peraí que eu tô procurando o nome aqui. Vocês veem... Ah, peraí, peraí. Achei. Sim. Eu... Eu olho aqui, aponto o livro que eu peguei lá na igreja do Donavich. Eu... Ganhei esse livro. Eu tenho uma cópia dele. Ganhei do padre Donavich. Sim, conheço o padre. Como ele está? Cara, ele faz uma cara de pedir. Insensível. Eu me admira. Sempre falei pra ele abandonar aquela cidade e vir pra cá. Aquele lugar não tem mais salvação. O Allen dá uma engasgada e ele conta a história pro padre do que aconteceu. Cara, o padre ouve a história. E vocês veem, tipo, ele fala que conhecia o outro padre. Vocês veem essa figura aqui dentro da igreja também. Se o... Se o Allen for falar da parte que eu... Que o Doru ficou forte porque eu subi o meu sangue e eu entro no meio pra dar uma... Converta a parte e passa logo pro outro. Não, eu conto uma versão que omite nossos erros. 13 minutos. É, a gente vira só heróis, entendeu? A gente foi lá, a gente não pôde evitar, o padre foi atacado, a gente não sabia. O padre, a gente enxergou lá. Mas a gente vingou e garantiu a segurança de todos os cidadãos de Barovia. Matando o ventre, o sugador de sangue. Bons heróis aventureiros e interesseiros que somos. Aquele demônio que era o próprio filho dele. Esse senhor de cabelos pretos maravilhosos, ele tava aí o tempo todo na igreja? Não. Ele chegou aí, passou e foi em direção ao cemitério. Vocês viram ele passando. Eu vou dar um toque no padre e falaram, senhor padre, quem é este querido senhor que visitou a sua igreja? É, Milovic. Milivoj. Cara, é um outro pior que o outro, cara. Deve ser Milivig, sei lá. É, Milivoj, nosso coveiro. Ele cava os túmulos pra quando alguém morre aqui na cidade. Ah, sim. É o que eu esperava de um coveiro. Pra pessoas mortas. Eu dou uma risadinha achando que o padre fez uma piada. Enquanto eu tô vendo o livro ali, eu começo a cantar o laugo uma das músicas ali. Tipo, o sol da manhã que aquece nossos corpos e protege nossa alma. Lá, 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 lá. Cara, é por aí, assim. Tipo, é bem aquele livro de cante com o religioso mesmo, sabe? É bem essa pegada dos livros. Do livro. É, eu entro pra ver se eu aprendo uma ou outra e depois... E vamos ver. Posso rolar uma atuação pra ver performance ali pra ver se o padre vai gostar ou não? Pode. Se tu vai cantar pra ele, pode. Hum, que bonito. Caramba. Bardo é um bardo bardoso. Na minha opinião, esse bardo é um bardo. Cara, tu vê o padre sorrindo. Uma coisa que chama a atenção de vocês é que desde que vocês chegaram nesse lugar vocês viram muito poucos sorrisos. Quase ninguém sorri. Não só nessa cidade, não só em Valak, mas na Barovia, em qualquer lugar. E o padre, por um momento, ouvindo a tua música, ouvindo você cantar essa música dele, cara, ele olha pra ti e solta um sorrisinho, assim. Muito bonito. muito obrigado por cantar. Às vezes é difícil. Será que o padre poderia me emprestar esse livro para eu aprender todas as outras músicas? Claro. Fique à vontade. Esse eu farei questão de devolver. Fico grato também, ele abana a cabeça. E assim o padre nunca mais viu aquele livro. Um roubo honesto. Cara, e é isso aí, vocês se encontram na igreja. O que vocês querem fazer? Amigos, eu tenho que decidir para onde que a gente vai. Vocês descobriram o que é na igreja? É, parece que ocorreu um roubo aqui. É um artefato que o padre tinha na igreja guardado abaixo de seu... Esqueci o nome da palavra. Do seu... Altar. Do seu altar. Foi roubado. É um artefato lógico? Sim, segundo ele, era algo que protegia a cidade dos ataques de Vlad. Será que você não consegue encontrar alguma informação? não a cidade. Ah, ok. É a igreja, então. Olha, o pouco conhecimento que eu tenho, ele pode até falar melhor sobre isso. Mercenários roubaram um item mágico meu há um tempo atrás conhecer vocês. Eu não sei se se trata das mesmas pessoas, mas historicamente eles são membros da família Relerve. Hã? É... É o background do Relerve e o meu. Não sei se tem a ver, mas não. Mind blow. O Relerve roubou. Por isso que ele não tá aqui hoje. Então foi ele. Pode ser. É... Acho que por isso que ele não é... Ele tá atrás da família dele bem. Não é de acordo com isso. Mas... Eu não sei se são os mesmos ladrões. É... Mas eu posso investigar de novo com algumas pistas. É o que eu descobri conversando com membros da minha guilda é que existiu uma revolução na cidade para depor o barão. menos um grupo de pessoas. Vocês estão conversando isso aonde? Na porta da igreja. Baixinho. Tá. Baixinho. Agora é baixinho. Beleza. Pode continuar. É... E uma grande candidata à baronesa Lady Watcher. Não sei muita coisa sobre ela. Se ela tem alguma coisa a ver com esse roubo também. Eu... Eu olho pra você e falo assim, ó, mas não adianta muito investigar lá dentro. Eu dei uma olhada e não encontrei nada. Não confie em um bárbaro investigador. Tudo bem. Se você não encontrar nada eu avisei. Eu posso dar uma olhada aqui. Se não achar nada eu posso conversar com com o meu com o meu contato por aqui pra ver se ele sabe de alguma coisa desse roubo ou se não foi nós mesmos que roubamos. Tá. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Quando vocês forem fazer alguns testes por exemplo investigação nesse que tá fora de combate tá tranquilo vocês podem usar uma ação de ajuda então uma pessoa pode ajudar a outra a fazer se tiver alguém junto então vocês podem rolar com vantagem. Então algumas coisas que vocês forem fazer em dois vocês conseguem fazer melhor esse é o ponto vamos se for o Eldritch vai procurar por pistas o Allen pode não eu vou te ajudar então o Eldritch rola com vantagem nesse ponto consegue fazer várias ações em dupla e ajuda a tirar números maiores eu ouvi isso no vídeo eu esqueci de usar vou investigar eu acho que eu acho que o Beirarim seria um bom companheiro de roubo comigo ele pode vir me ajudar na cara assim estou vendo você com um livro que nem é seu companheiro de roubo caraca ele está na janela escutando a gente tentou roubar o apartamento esse dia não conseguiu quieto quieto o Allen então ele fica roubou eu entro dentro da igreja manda signos neles o Ladino silêncio tá tu entras na igreja o padre ia falar comigo um vídeo diferente não ia falar nada ele vai te cumprimentar por lá vocês estão todos juntos acredito eu aham sim o pessoal entrou também sim ele olha pra ti esperando que tu fale alguma coisa eu pergunto pra ele o roubo aconteceu aqui como se eu fosse um especialista sim aí ele mostra embaixo do altar uma placa solta aconteceu durante a noite durante o dia você não sabe não sei exatamente quando foi só sei que quando demos por falta um dia eu verifiquei aqui percebi que estava meio solto fui verificar eles não estavam mais eu dou um tapinho você tem permissão é claro que aconteceu a noite o templo o deus do sol durante o dia ele está sempre protegido oh que moral sentido eu não acredito em deuses cada vez mais gosto de ti make sense você vai falar isso dentro de greve? não 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 faz sentido eu não conheço o deus dos deuses não eu vou rolar investigação para investigar o local se eu acho pistas mestre ok alguém vai me ajudar? eu vou ajudar rola a investigação com vantagem 21 a vantagem ajudou cara tu começa a olhar tu percebe essa placa foi solta por algum tipo de instrumento alguma coisa bateu nela e olhando as marcas e o jeito que estão as marcas e os tamanhos para ti parece que foi uma pá parece que essa placa foi solta com uma pá tocando ela para abrir mestre enquanto isso eu vou lá falar com o padre vou fazer uma pergunta para ele tem rastro se é recente parece recente 21 tu sabe até a hora é recente recente explica como que funcionou que eu não entendi muito bem tinha uma placa imagina que é uma placa de pedra um piso grosso esse piso ele ficava num espaço embaixo do altar o altar é uma mesa então embaixo do altar tem essa placa de pedra essa placa de pedra ela era fixa ali e ela foi removida por um tipo de pá de pedra e a marca e a marca é larga mas maiorzinha sabe não é uma marca como se fosse um pé de cabra fininha pequenininha ela é uma marca mais larga dá pra ver bem certinho onde ele cutucou com a pá e meio que calçou ela para um instrumento metálico mais largo vou bater para ver se é oco o barulho ou não dentro é um dentro é vazio ele está solto agora vocês conseguem dentro dentro tem uma caixa de mais ou menos um por um que era onde ficavam guardados esses ossos consagrados eu chego perto do Eric e eu pergunto encontrou alguma coisa? sim, encontrei falei que eu era um bom investigador hum que tipo vamos ver olha aqui era uma placa de pedra ela está solta eu abro ela assim é, eu não sabia ela foi eu não estava aqui né não falou isso ela foi arrancada recentemente e provavelmente foi noite passada ou noite do dia passado nada mais relevante? sim por enquanto não vocês continuaram investigando então tá bom aí eu voltei você sabe que ferramenta que foi utilizada para abrir esta é uma espécie de pá ah faz sentido velho calma pá eu faço sinal de silêncio e o padre escutou isso aí o padre eu fui conversar com o padre ele está com vocês não sei que vocês digam que vai eu falei que eu fui conversar com ele é verdade pode falar eu fui lá eu perguntei assim o padre por acaso você saberia sobre um mólito ou alguma coisa sobre Thor Thor Thor? é sobre Thor desculpa nunca ouviu falar aquele do filme aquele do filme não temos cinemas aqui infelizmente não ele não fala cara ele nunca ouviu falar de Thor tá bom tá bom me desculpa mas alguns deuses em alguns lugares são chamados por nomes diferentes quem sabe Thor e um deus dos raios não seja outro nome pro deus da manhã talvez nunca ouvi esse nome ele ele é o deus dos raios que eu saiba o nome que eu estudei que eu vi desconheço infelizmente não conheço nenhum deus dos raios então obrigado pela sua atenção eu ah eu conversei com o pessoal e falei então foi uma pá e eu não sabia eu não sei eu não sei se eu vi ou não esse cara de cabelo preto por isso que eu não percebi tu não viu é então pronto tu viu sim foi agora quando chegou na igreja sim então eu vi sim tu viu ele passando sim eu falo baixinho sim tem um cara que ele é coveiro e ele cava covas com meu deus eu não sabia disso ele é um coveiro eu achei que exato eu vou perguntar pro padre eu falo padre o quanto você confia num milivote no milivote padre pensa por um momento eu não confio muito sinceramente sinceramente mas ele é um homem sofrido as pessoas não se aproximam muito dele afinal é um coveiro quem que vai querer ficar próximo a um coveiro não sei o que dizer a vocês você sabe onde ele mora por acaso sim sim algumas casas aqui ele foi embora ou foi pro cemitério pro cemitério ele foi ok pode ir embora algumas casas aqui não é muito longe tá eu vou eu tenho uma cantrip que é message eu posso mandar uma mensagem telepaticamente pra uma pessoa e ela pode responder então vou pra evitar estardalhar só vou mandar isso pro Eldritch vou falar será que vale a pena a gente tentar entrar na casa do coveiro pra ver se a gente encontra alguma coisa lá respondo é com certeza enquanto ele está na igreja certeza eu acho que alguém pode até ficar aqui vigiando ele você consegue enviar essas mensagens de muito longe ou não? não 120 metros se eu souber onde você está então é do pequeno aqui longe 120 feet na verdade então não é tão longe eu acho bem acho que devemos dirigir o que vocês acham melhor a gente se dirigir pra lá conversar com ele bom acho melhor a gente tentar conversar com ele se ele não quiser ir pra lá onde? a casa do coveiro invadir lá vocês estão pensando ir pra lá? ou a gente se divide vocês não falam pra gente? é calma eu vou retransmitir a discussão eu vou falar eu vou falar pra todo mundo usar termos genéricos pra ninguém identificar o que a gente está falando você pode usar essa vontade? posso é uma can't free pode ok só pra ficar mais fácil de conversar a gente vai falar com termos genéricos cara tranquilo então vocês querem ir para aquele lugar interessante que nos falaram? eu vamos conversar com aquele senhor eu gostei muito desse lugar interior eu ficaria aqui pra vigiar o padre vigiar não porque vigiar é coisa ruim eu ficaria aqui pra acompanhar um pouco mais junto com o birarim ah sim então acho que eu agora aqui e a Allen podemos ir até a casa nosso amigo oremos acho que sim eu estou com muita saudade dele gostaria muito de visitá-lo então vamos amigos não perdemos tempo se o padre rolar percepção na hora cara vocês perguntaram pra ele se ele sabia onde ele morava ele indicou acondir a casa do cara pra vocês eu vou mandar uma real no padre com a can trip e falar padre a gente está pensando em procurar na casa dele se tem alguma coisa lá o padre por um momento fica em silêncio mas depois ele reage falando concordo parece que não sei o que dizer espero que não esteja lá mas cara vocês percebem ele tem uma desconfiança ele não está tipo não está de boa fechou bora lá bora lá eu vou bem não sei está aberto ao cemitério está ele passou ali para uma porta lateral da igreja passou por vocês né tá então eu vou lá fora eu espreguiço um pouco o braço e fico meio que vigiando meio que olhando o ambiente assim só tipo de longer assim sem parecer eu encontro ele lá ele está com madeiras meio que cavando com a pá cavando um túmulo assim percebe que ele tem algumas lápides que ele colocou que são mais recentes certo enquanto o pessoal ele vai para a casa dele eu fico lá meio que vigiando e meio olhando ao redor se eu posso encontrar alguma coisa escondida lá mesmo sabe então eles vão do lado ou deixam assim por enquanto enquanto eles vão eu vou mandar uma ideia no Beirarinha via Cantrip também vou falar Beirarinha eu acho que é importante você vir conosco e aí você fica na rua tocando pedindo moedas com seu chapéu caso o coveiro volte para a casa dele você troca de música ou faz bastante barulho para o Eldritch saber que ele está chegando toca uma música assim corra saia daí vamos lá tranquilo se eu consigo ajudar cara ok o padre indica para vocês a casa dele e ele vai vocês conseguem achar até que fácil não tem cara a cidade é pequena não tem nenhum mistério deixa eu só achar aqui a casa dele é uma casa simples ela tem cara parece que um vocês veem ela é bem pequena ela é toda de madeira mas está trancada tem pessoas passando pela rua como que está o movimento tem 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 movimentos eu falo para o Beirarim opa estou ouvindo não estou aqui alô estou ouvindo não 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 cai ainda tá eu falo Beirarim você consegue fazer uma distração com a sua música as pessoas não chegarem até aqui algumas ruas para frente eu coloco eu coloco a mão no seu ombro funciona clica no spell querido manda a spell ali manda a descrição aí no chat para a gente poder ver que a gente vê o que ela faz certinho 10 minutos o Arthur já quer zoar seu rolê já só preciso saber uma coisa deu certinho fui lá estou ok uma hora uma hora peraí que eu acho que eu fiz merda não, não fiz concentração em uma hora jogar na janela eu quero fazer uma pergunta em off se a gente entrar na casa do cara achar o rolê lá e denunciar ele para a guarda da cidade a gente vai ter algum problema porque a gente invadiu a casa dele? que da hora não pode ficar isso depende vai que ele roubou a parada para o barão acho que é melhor a gente recuperar e devolver para o padre digam-me vocês esse é o tipo de coisa que ou será que a gente só dá um migué e chama a guarda da cidade e fala olha esse cara roubou porque tem marcas de pá temos que investigar a casa dele a gente com as guardas é muito pouca informação vocês decidem isso aí primeiro o entra lá depois a gente descobre o que aconteceu o cara está invisível deixa ele entrar é manda vá ele já até entrou não não entrei não está fechado é cara pronto não entrou a casa está fechada as janelas a única diferença dessa casa aqui é que as janelas não são vidro as janelas são fechadas com madeira completamente meu machado esse machado está perdido aqui vou colocar ele ali vou roubar esse machado junto com o machado eu falo assim baixinho alguém consegue me ajudar a abrir essa porta acho que se a gente ajudar estando visíveis vai tirar o motivo de você estar invisível querido você pode ajudar atrás de mim fazendo uma massagem tem que ajudar o Ladino a abrir a porta eu acho que você consegue sozinho você está invisível eu acho que você é habilidoso o suficiente para isso eu vou ficar ali tocando cantando alguma música aquelas do livro do sol aproveitando para distrair chamar a atenção das pessoas para ser um tapo de atração você chamou a atenção essa é a vantagem verdade enrola uma toção olha a toção estou ajudando isso isso Mário boa aí Armando quero ver a situação eu não posso ajudar o Berarim na atuação ajudou ajudou cara não é o teu melhor show definitivamente eu estou aprendendo a música foi com a ajuda foi com a ajuda o Mago de Fogo ficou fazendo Magia de Fogo isso a gente coloca uma fogueira lá e eu fico fazendo animais com a fogueira que eu tenho para manipular o fogo tem que falar antes não valeu não é que foi em cima da hora entendeu que eu falei para ajudar é que vocês foram muito rápidos não deram tempo de agir Arthur fala rola um teste de furtividade com vantagem que seus amigos estão distraindo a galera 16 ok cara tu está bem silencioso e agora tu vai tentar arrombar a porta é isso? isso rola um tifes enquanto eu estou cantando ali eu quero poder dar uma espiração bárdica para ele pode fazer sem problema tu tem mais um d4 com um sem vantagem com esse tipo sem vantagem mas com mais um d6 é se você precisar você tem mais um d6 pelos próximos 10 minutos mas eu acho que você tem que você tem que interpretar a inspiração bárdica não pode ser só castar não ah já está na letra da música ali cara com 10 tu consegue abrir tu percebe que a porta não é a mais segura do mundo e é uma casa até que simples tipo ela tu mexe ali um pouquinho na fechadura e ela te destranca ah eu entro bem terrível vocês 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 que estão estão tocando a música olham para trás sabendo que o amigo de vocês está ali e vocês veem a porta da casa abrindo sozinha fechando de volta encostando de volta e fechando de volta só uma frestinha aberto que não dá para ver muito que ele é bem pequenininho então nem abre tanto assim se o Gorak não soubesse que era o Eldritch ele ia gritar olha que da hora cara o Arthur tem umas magias muito loucas então os overlays eu joguei uma imagem por cima da outra mesmo não é tanta magia assim não é tão é bem mais bonito quando o resultado que está por trás nunca é tão bonito exato parece meus códigos parece meus códigos cara chegando ali dentro tu percebe cara é uma casa muito simples cara tem uma mesa um pouco de lenha umas caixas um andarzinho superior com camas é uma cama só tá essas outras aqui desconsidera uma cama tem um baú um baú um tipo de caixa aqui na parte superior também primeira coisa no andar de baixo eu quero ver o que é isso aqui rolando investigação zero ajuda zero ajuda tá sozinho aí dentro dois aqui ok ainda bem que a gente usou a esquerda tu começa tu começa a olhar por dentro dessa casa e a primeira coisa que tu nota é que tem um tipo de bueiro são grades de ferro que estão tampadas por uma caixa cadeado alguma coisa assim não mas parece ser fixo fixo consegue enxergar alguma coisa ali dentro cara olhando assim com a sua investigação parece que não tem nada parece ser um bueiro simples tipo uma entrada de ar talvez pra parte fora da casa pra poder pra não ter que deixar a janela aberta ou coisas assim sabe ou alguma coisa que ele usava talvez pra fazer deixar alguma coisa quente em cima tá então eu vou subir e olhar o baú dentro do baú tu encontra algumas peças de cooper de bronze tipo quatro peças de bronze tu encontra alguma coisa de roupa dele também por ali ali embaixo lembrei agora que o teu investigação tu encontrou também uma pá que parece ser que usa pra trabalhar então nada muito fora do normal o que tu encontra ali dentro desse baú em compensação é um bilhete esse bilhete tá falando o seguinte deixa eu encontrar aqui ele diz assim obrigado obrigado pela obrigado pela encomenda é por enquanto você não precisa me trazer mais nada assinado está assinado só um momentinho que sorte a nossa hein é bom eu consigo assinado mamãe assinado Henrique Henrique van der voort Henrique van der voort Henrique valdemort a única coisa que vocês encontram ali é esse bilhete guardado nesse baú e ele está escrito exatamente isso Henrique van der voort obrigado pela encomenda por enquanto não preciso mais de você não precisa me trazer mais nada bem simples e só ah eu pego as moedas e o bilhete vai roubar um cara que não tem nada quatro moedas de bronze amigo o cara é um ladrão o cara é um ladrão roubou o padre teoricamente ele roubou o padre teoricamente sim ladrão que roubou o ladrão mas não tem prova não também não tem que eu entrei aqui cara não vai para o cara pagar uma refeição cara uma refeição é uma moeda de prata verdade eu vou sair da casa bem devagar ainda bem que não é vampira a máscara né você vai perder uma humanidade aí é cara ok tu sai da casa tu percebe que teus amigos estão ali tocando aquela música meio desengonçada ou umas criaturas de fogo pelo ar eles estão chamando uma certa atenção vocês percebem também que dois guardas pararam meio longe começaram a olhar para vocês para o pessoal que está fazendo essas coreografias de rua eu vou lá e vou tentar entrar coreografia fazer alguma coisinha também cara vocês estão os três fazendo coisas ali na rua chamar a atenção os guardas estão só olhando para vocês eles não estão precisando de casa eles estão olhando justamente para vocês porque vocês cara vocês estão na rua fazendo baderna baderna não baderna mas baderna vai preso baderna mas eles estão olhando para vocês nesse ponto aí eu saio da casa e fico afafado um pouco ali para a direita fecho a porta por completo beleza isso aí em off você desceu ali no negócio de baixo não entendi não tem como descer fechado ok ok eu não tenho força aí eu saio e fico alguns metros para trás deles esperando eles acabarem com a baderna beleza você consegue se desinvisibilizar não faço ideia só tu cancelar só tu cancelar é se tu castar uma spell ou qualquer coisa já cancela eu entro atrás de uma casa assim aleatória e saio visível beleza tu sai de trás de um beco visível se reúne com a galera e vocês estão aí todos juntos na rua próximo a cadê 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 mais ou menos aqui assim é bem próximo nessas casinhas aqui e aí eu chego perto dele assim bravo bravo pelo espetáculo uma moeda de bronze para cada um tô adicionando aqui na minha ficha eu vou adicionar dois quatro muito mercenário obrigado bom mestre eu tenho uma pergunta a gente ganhou alguma gorjeta por essa atuação aí o pessoal da cidade apreciou a arte é eu que comecei a botar luz no negócio do nada a luz também já apagava e voltava a luz cara vocês percebem algumas pessoas passarem por ali e olharem pra arte de vocês mas ao mesmo tempo vocês percebem essas pessoas tão surradas tão ruins assim de tanto de roupa como vocês olham pra cara delas elas tão tristes elas tão cara que ninguém parou pra dar dinheiro nenhum e vocês olhando elas e vendo elas vocês entendem essas pessoas não tem nem pra elas elas tem no máximo guardado quatro moedas de bronze é tipo no máximo elas tem pra elas e olha lá deu uma mais pra cada onda fiquei com uma pra mim beleza sem problemas é a moeda da sorte agora o roubo que eu fiz que deu certo a gente sai dali vou andando de volta pra igreja assim devagar até eles me verem me alcançarem vou perguntando pro Aldrich como foi essa visita esse antigo amigo você conseguiu não estava então ele deixou um bilhete um bilhete oh meu Deus um bilhete um bilhete será que é importante contarmos pra aquele nosso outro amigo que tem nesse bilhete acho que sim talvez ele saiba de alguma coisa você pegou esse bilhete ou você só leu ele mesmo mas é verdade esse bilhete bilhete é verdade aqui no meu bolso então a gente continua indo até a igreja falar com o padre ele podia deixar tudo lá o papel lá achar lido ninguém percebeu que ele entrou agora portar aberto ele não tem 4 moedas cada um tem um ladrão que merece né irmão acontece acontece é cara vocês voltam pra igreja e não sei vocês vão falar pro padre é a gente só vai tentar se reunir com o padre em um lugar que ninguém possa nos escutar né lugar reservado cara vocês chamam ele e ok ele leva vocês até na sala dele cara é que nem a outra igreja basicamente tem uma salinha separada lá onde o outro padre morreu sabe um escritóriozinho pequeno fica do lado contrário ao cemitério é Galderson quer falar ou manda a bala então tira o bilhete e leio assim pro padre o que descobriram é descobrimos que a gente não sabe se ele é o verdadeiro ladrão acho que eu sou o verdadeiro ladrão agora na verdade mas é a gente descobriu que alguém ele tinha uma encomenda pra alguém chamado Henrique ou devorte algo assim eu entrego o bilhete pro padre na hora que você fala o nome o padre pensa pensa um pouco conheço sim Henrique é o fabricante de caixões dessa cidade ele tem uma loja não muito longe daqui algum inimigo de seu ou algo assim não porque seria quem mais tinha conhecimento das suas seus itens mágicos esse é o mais estranho ninguém tinha conhecimento alguém tinha alguém tinha mas era um ninguém sabia que esse era o item que protegia não é o item tá é uma ossada que esse túmulo é o que protegia a capela sabiam que a capela era consagrada e protegida mas não que era esse túmulo que fazia isso talvez 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 alguém tenha tido essa informação mas se o proveiro foi pago pago muito mal não sei não sei dizer pra você mas você tem alguma ideia do que a gente pode fazer pra ajudar você então se vocês conseguirem trazer de volta os ossos do do criador dessa igreja é a única maneira que podem me ajudar ou acharam quem roubou porque até agora nós só temos suposições temos uma prova atualmente não provou nada pra polícia pra polícia a prova a gente precisa reunir mais coisas a gente precisa reunir mais coisas se vai com você a decisão vocês querem fazer amigos é com vocês oi a magia comando eu posso usar ela pra tipo forçar alguém a falar algo não tu teria que usar friends pra isso o comando tu pode comandar a pessoa fazer alguma coisa mas vamos olhar se na descrição dela tiver que tu tu comanda ela fazer alguma aqui na descrição dela fala você pronuncia uma palavra de comando para uma criatura que você possa vender no alcance o alvo deve ser vencedido e seguirá o seu comando no próximo turno dele a magia não tem efeito se for pra falar isso alguns comandos típicos e seus efeitos a seguir você pode proferir um comando diferente o mestre descreve como o alvo reage é que o comando é uma ordem mais física ele não vai fazer a pessoa fazer nada que faça mal a ela então tu não vai conseguir fazer por exemplo ele confessar com essa magia específica se fosse a intenção vamos dizer assim entendi pra isso ela não serve porque ele vai estar se botando em perigo no caso se ele fosse então ela não funcionaria entendeu entendi eu considero que ela é harmful pra ele no caso mas tem outras que funcionaria talvez friends talvez cara não sei tem um monte você tem algumas dessas o stride tem o stride tem o stride tem charme obrigado pela informação bem construtiva bom não está aqui no se a gente tentasse dar um small talk no coveiro e se nós tentássemos intimidá-lo o KVX está lá com ele se a gente tenta dar um dissuade nele e tal ver se ele está mentindo mas o problema é que daí o mundo da fábrica de caixões vai saber que tem alguém atrás dele atrás dessas informações isso se realmente o cara é culpado né não vamos esquecer que a gente não sabe ainda mesmo tem sumido moedas de ouro e um bilhete do baú do cara moedas de bronze se fosse de ouro eu estava feliz o que é pior ainda porque se fosse de ouro ele nem tinha dado aquelas moedas para nós sim mas ele vai saber que a gente nessa altura é a casa dele se a gente for lá ameaçar ele exato tem todos os prós e contras é e aí vocês decidem a gente sabe onde fica esse bagulho do coveiro aí cara não deve ser difícil achar na cidade ah é dentro da cidade é uma loja na cidade uma loja de caixões de caixões vai ser difícil descobrir alguma coisa desse cara não é como a gente chegasse lá na loja de caixões e falasse olha meu querido amigo senhor dos caixões você vem recebendo algumas moçadas mágicas por aqui se a gente dizer que milivoj nos enviou para receber o pagamento milivoj milivoj cada nome horrível tá com vocês eu só sou o mestre quem faz as coisas são vocês podemos nos vidro alguns ficam com milivoj outros vão até o cachoeiro que eu esqueci o nome da profissão do cara tá eu vou eu vou lá dar um migué no cara então quem vai junto comigo eu vou eu vou o cara cara vocês vão pra parte de trás da igreja e vocês encontram ele tá lá o cara suado de ter cavado um buraco eu tô falando que eu ia dar um migué no cara dos caixões ah tá beleza ok eu vou coar quem que vai vai todo mundo vai só alguns eu não tô ouvindo tô lá fora ainda cara beleza vocês se encaminham para a loja de caixões cadê o meu mapa lá eu não acho nada né de estranho é só ele trabalhando normal cara só uma percepção percepção eita foi ele cara tu vê nos olhos dele não cara tu presta bem atenção no que ele tá fazendo e ele não chama atenção nenhuma em nada cara ele não faz nada demais ele cava o buraco dele faz o trabalhinho dele zero eu não vejo tipo alguma coisa que tá no rosto dele que perceba alguma coisa nada tá e nem no local né não nem no local ele tá de boassa vocês então caminham até cara esse lado aqui da cidade caralho tá um 21 pra nada cara cara vocês demoram tá tem que atravessar a cidade inteira caminhando do outro lado total da cidade uma coisa que vocês percebem festival ao chegar aí é que vocês passaram de novo pelo pela praça da cidade e lá continuam as grades com as pessoas dentro cabeças de burro tão presas lá com roupas esfarrapadas molhadas de estar na garoa tem inclusive crianças nossa vocês passam por aquela cena o centro da cidade tá aberto né então é as lojas que o Eldritch já foi quando vocês chegam nessa loja de caixões que eu vou achar aqui esta loja pouco convidativa tem dois andares tem uma placa em forma de caixão acima da porta da frente todas as persianas estão fechadas e o silêncio mortal cerca o estabelecimento eu vou entrar seu primeiro entrar cara na hora que tu vai bater na porta ela tá fechada trancada meu amigo eu acho que ele não está galera finais de gente aí eu bati na porta aqui mas é luz acerta janela vocês vocês escutam estamos fechados vão embora vai embora siga rodear a casa mestre para ver se tem outras entradas eu vou dar uma ideia nesse cara deixa eu só pensar o que eu vou falar um amigo nosso em comum que trabalha com paz nos enviou aqui para falar sobre uma encomenda e aí eu vou rolar um deception pode rolar que ajuda o alien seria muito legal receber uma ajuda como vê um abuso de mecânica agora eu vou continuar conversando com ele assim nossa senhora cara ele só grita de volta vai embora me deixe sozinho estamos fechados olha meu meu Deus cara eu tenho mais cinco não pede para rodar um deception fala o que você está fazendo vai que o mestre deixa você não precisa rodar nada deceptor é entendi é melhor ser persuasão é que ele está me entomindo né estou tentando enganar ah tá entendeu quando vocês dão uma volta em redor da casa né e ela tem uma porta atrás pelas eu vejo alguma coisa nas janelas não porque fechadas óleo pela fechadura da porta rola a percepção não dá para ajudar na percepção né não só cabe um olho na fechadura cada um coloca um olhinho ali mas sim nossa persuasão não não pessoal não persuasão a porta opa falei errar errou abra para mim fazendo pode ser investigação também se quiser pode ser investigação que eu tenho mais bônus tá pode ser investigação porque tu está investigando então a porta animada doce não é a pena cara tu consegue ver pela fechadura que tem movimento de uma pessoa ali mas só tem que me ajudar sim não tem como ajudar eu falei que a iluminação está bem baixa ele está com tudo fechado então só tem provavelmente algumas velas o movimento que eu vejo é longe da porta ou perto da porta médio eu volto com o grupo e falo é movimentos no meio da casa não sei se tem mais alguém além do senhor que gritou senhor nós gostaríamos de apenas fazer negócios com o senhor podemos pera o bardo veio também eu estava ali junto a mesma mensagem a mesma coisa escuta vou embora não obriguem a chamar os guardas você não consegue castar mais uma invisibilidade aí não pra que a gente dá uma investigada de alto risco que vai dar muitos problemas a gente vai acabar preso normal tá vou falar que o pessoal fala cara ou a gente desiste ou a gente deixa alguém de tocar e aí a noite pra ver se tem algo suspeito entendeu isso talvez vai vai envolver a gente dividir o nosso grupo pra gente não ter que ficar um dia esperando o Arthur oi eu vou mandar um Minor Illusion aqui beleza como que é o nome do cara aí do negócio Henrique Henrique é isso eu vou mandar um Minor Illusion com a voz do Millie Voj que a gente ouviu ele falar né então tipo Henrique pode abrir preciso falar com você tu escuta de volta vai embora não tenho mais negócio com você eu vou eu vou olhar pro 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 Eldr eu vou falar cara eu acho que eu consigo distraí-lo pra você tentar abrir a porta falar baixinho né pra ele voltei opa eu vou falar pra galera pra galera acho que a gente perdeu conseguimos fazer nada aí cara ele tá bem bem ríspido nas respostas dele assim tipo cara ele não quer papo acho que ou a gente fica de tocaia aí durante a noite ou a gente simplesmente desiste tem janela ali? tem só que estão fechadas não fechadas como a maioria das casas do Dbarovia se ele ignorou o Milivoj e Valak não acredito que tenha esperança eu acho eu acho que eu consigo abrir eu não abrir eu acho que ele eu consigo distraí-lo para talvez se você distraí-lo pela porta da frente eu posso abrir a porta de trás mas com que tempo você vai procurar dessa casa de dois andares quanto tempo essa distração durará e como você vai sair de lá não estou mais invisível senão eu conseguiria ver alguma coisa é grande acaso ou não deixa eu pensar vamos ver esse negócio da invisibilidade dá uma ideia em métodos assim pronto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 45 feats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caralho por 55 ah, não é grande desculpa 35 feats por 55 tá eu quero então eu olho para o alien dê um momento eu vou usar detectar magia e vou dar volta na casa para ver se eu sinto algo ali a verdade se o item está lá eu consigo não eu consigo mestre eu vou falar para ele assim abra essa porta usando o primeiro deixa o calma deixa o primeiro nossa eu estou falando louco e que news direction fica ali eu não ouvi direito nossa eu usando a magia é mas eu consigo usar tipo sem ver ele para ele não consegue não não quem que usou detecte magic tu anda em redor da casa e tu sente no segundo andar da casa em um dos lados tem uma tem uma presença mágica é deixa eu só ver aqui caraca o bardo é um gênio irmão o bardo é um gênio como que o nosso mago não tem dentro de uma magia é que o bardo eu tenho deixa eu só pegar é que você não tem ninguém você não sabe como é que funciona e é divination uma magia é o tipo da do mágico caralho é alguma coisa mágica sagrada resumindo e aí bardo o que você encontrou e nessa volta da casa eu encontro o eldritch lá na porta dos fundos se ele foi para lá sim eu estava lá olhando para a fechadura e eu estava lá com ele eu detectei isso antes ou depois de encontrar o eldritch tu foi pela casa pela direita ou pela esquerda eu iria pela esquerda detectou antes eu vejo o eldritch já faço sinal de sem falar nada só o sinal de o que você viu é alguém aqui embaixo mas não sei se tem alguém lá em cima eu faço sinal que não consegue você entende tipo não consegue abrir talvez eu consiga escalar essa casa eu tenho alguma janela aberta lá em cima o mestre uma pergunta é off game se eu usasse talmaturgia para fazer um som eu conseguiria tipo fazer um som para ele para ele se sentir tentado a subir lá para ver o que está acontecendo enquanto tu não consegue fazer o som num lugar que tu não consegue ver entendeu tem que ser o que está no teu campo de visão tu não consegue fazer a magia é o mesmo caso do comand tu não consegue fazer se tu não está vendo o teu alvo algumas coisas tu consegue fazer através de parede mas essas magias elas precisam ter um alvo bem específico entendi entendi consigo escalar a casa para ver se tem alguma coisa lá em cima mestre parte de trás dela tu consegue entrar escalar não tu consegue escalar parede mas tu sabe que as janelas de cima estão fechadas isso estão tudo fechado eu vou botar vocês só para terminar de arrumar porém vai ser dynamic lighting então talvez traja um pouco a stream vamos tentar se não der a gente viu o que faz tá dynamic lead ai ai a gente tá lá colocar nada é a parte da frente mestre a parte da frente é aqui embaixo onde está o kevesh e o allen beleza beleza eu tenho uma ideia que é massa será que seguir abrir ou não é o delito consegui abrir mas consegui abrir a porta mas ele pode ouvir o barulho da gente rola um insight quem falou do barulho deixa eu rola um insight intuição né intuição nossa eu tenho sorte eu tenho sorte enroladas de 20 obrigado pode continuar o jogo posso rolar de novo tá meu é verdade peraí eu vou vou dar uma olhada pela fechadura 12 tu sabe cara vocês já estão fazendo barulho em redor da casa vocês já bateram na porta e vocês estão andando em redor da casa sem tomar cuidado tá peraí eu vou olhar eu peço licença faça sinalzinho pra ele sair de lado e vou olhar pela fechadura eu beirarim tá rola uma investigação então enxerga no escuro enxergo beleza tem mais um do resultado que saiu então 14 14 cara tu consegue ver dois caixões só e mais ninguém ninguém obrigado e barulho tipo de passos dele talvez só pra saber se tá perto da porta ou não não consegue ouvir nada tá eu consigo ter uma noção de como que essa porta é sei lá tipo ela é de chave ela é de tramela ela é provavelmente ela tá fechada por dentro porque ela é uma porta dos fundos então ele deve trancar ela por dentro ela não tem fechadura por lá de fora mas faz sentido que ela tem aquelas barras sabe que passa transversal eu tenho uma ideia se dá pra fazer dá pra tentar com certeza o que? falou Mário eu só queria avisar que o Tseio tá roubando que ele tá vendo quase dentro da casa sem poder acho que falta barrar umas portas ali barrar umas águas aquela janela aqui acontece vamos ver Arthur eu consigo olhar pode te mandar meu Deus é bug isso aí cara não era pra ver essa tem que fechar completamente olhando pela fechadura fazer uma made range ali dentro e tentar com ela abrir a porta caraca puta merda cara pode tentar é caraca com certeza pode tentar você tem esse presslock pra castar invisibilidade você ainda? ficou tudo preto aqui isso aqui é can trip tem que mexer lembrei lembrei tá eu vou não é o é o Arthur que tá mexendo no meu token eu tô tentando arrumar aqui só um pouquinho vou deixar a galera nesse malditos bugadores nessa expectativa vou fechar o vídeo aqui vou começar um vídeo novo aguenta aí tá